Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é, eu vou ensinar a fazer uma árvore, que é um símbolo do meio ambiente que foi me comemorar do sábado. E pra fazer essa árvore aqui, pessoal, que ela não é só uma árvore, ela também é um instrumento musical, ela é um chocalho, olha só. E pra fazer essa árvore aqui, a gente vai precisar de materiais bem simples. Pra fazer essa árvore, a gente vai precisar de um cone, pode ser de papel toalha e pode ser daquele negócio de alumínio também, gente, que eu esqueci o nome, tá? A cola, cola branca, trampinha de garrafa, pode ser de qualquer cor, pedrinhas de qualquer tamanho, um giz de cera, tesoura, uma lapiseira, ou pode ser lápis também, tá gente? Mas o lápis de escrever ou lapiseira, canetinho de qualquer cor e um papelão de tamanho de uma folha de sulfite, tá gente? Então vamos começar, gente. Pra gente fazer, ou começar fazendo a árvore, a gente vai pegar o cone. O cone já tá pronto, mas vamos lá primeiro pro papelão. A gente vai ter que desenhar uma nuvem aqui pra fazer a parte de cima da árvore, aqui ó, gente. Vai ficar desse jeito aqui e a gente vai precisar de duas bolinhas pra colocar aqui, ó, gente. As duas bolinhas que a gente vai colocar nessas pontas pra tampar o cone. Então agora a gente vai pintar, vai usar o giz de cera pra pintar a árvore e a gente vai depois vai recortar. Então a gente já volta com vocês, pessoal. Vem aí, pessoal! Pronto, pessoal! Olha só! Já está tudo cortadinho! Então a gente vai precisar dessa parte aqui pra fazer a parte de cima da árvore e essas bolinhas aqui. E a gente também já pintou, tá, gente? Mas vocês aí podem pintar de giz de cera, porque eu uso a giz de cera pra pintar. Ou pode pegar aquelas folhas coloridas e colar também que dá certo. Agora vamos lá para o cone. Agora a gente vai colocar essas pedrinhas, ó, gente. Vai pegar essas pedrinhas e vai colocar aqui dentro, ó, gente. E a gente vai pegar aquela bolinha e vai colar aqui em cima, ó, gente. As duas pontas, tá, gente? A gente vai colar a de cima, a de baixo e a de cima. Então vamos lá, gente. Pra gente colar, a gente vai precisar passar aqui do lado. Pode ser com... Se você não tiver cola, gente, pode ser com cola crente ou fita adesiva, fita crepe, qualquer uma. Se você não tiver essa cola. Aí agora a gente vai colar. Vai ficar assim, gente. Ficou um pouquinho torto, mas deu pra colar. Agora a gente vai pegar a árvore, aqui essa parte, e nós vamos colar elas. Ah é, pessoal, a gente tem que colar as tampinhas primeiro, senão depois dá, tá? Então a gente vai pegar as cinco tampinhas, pode ser de qualquer cor, tá? Pode ser coloridas. Então vamos lá. E aí, pessoal, a gente vai colar essas cinco separadinhas. Pessoal, se você ficar muito cuidado, não dá certo, tá? Aí elas vão cair e vão dar uma coisinha que eu não gostou, que eu não gostei. Então vamos lá. A gente já tá terminando aqui, tá, gente? Ó, gente, ó, já tá dando aqui, aí, aí, última tampinha. Vamos colar agora. Pronto, gente, opa. A tampinha voou, tá, gente? Não presta atenção, não. Ó, gente, é... Vai ficar assim. Eu não posso elir muita gente, senão vai cair as tampinhas, mas, ó, não sei se dá pra vocês verem. Ela vai ficar assim. Deixa eu passar aqui, gente. Essa cola aqui demora um pouquinho pra secar, gente, mas aí, se vocês tiverem qualquer cola, pode ser, que acho que a cola quente seca mais rápido, né? Mas, assim, como a gente, nós somos crianças, a gente não pode mexer em cola quente, o que é muito perigoso. E se vocês quiserem mexer com cola quente, peça ajuda para um adulto, tá? Nunca mexe com cola quente sozinho, que acho que cola quente seca mais rápido, tá, gente? Mas eu não começo aqui mesmo. Agora nós vamos colar, gente. Você tem que tomar cuidado que tá molhado, tá, gente? Agora vamos lá. Ah, gente, a gente tem que passar a cola primeiro no pôrno. Não, não tem que abrir a cola. Eu tô colando pra colar o pôrinho. Aqui, gente, ó, a gente tem que colocar onde quiser, tá bom? Mas quanto mais ficar no meioinho, mais linchinha fica. Ó, vai ficar assim nossa árvore. A cola secou, pessoal. Olha só, e esse foi o nosso resultado. Aqui tem algumas... Aqui tem as frutinhas. E aqui é lá da nossa árvore, né, gente? Aqui tem as frutinhas. Aí aqui no tronco, pessoal, a gente pode fazer aquelas raízes que tem na árvore. Aí você pode fazer, porque deixa ela mais bonitinha. Então, esse aqui foi o nosso resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa árvore. E olha só como ficou chocado. Então, pessoal, se vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreverem aqui no meu canal para não perderem toda a diversão. E logo eu voltarei para o próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau! Femme te regalo! Femme te regalo!